Metamorfos realmente existem? Você sabe o que são? Recentemente está vindo a público alguns casos bizarros de aparições de metamorfos em aviões. O mais famoso é o da americana que se recusou a estar no mesmo voo em que um suposto metamorfo estava. A mulher entra em desespero ao perceber que o humano que estava ao seu lado não era realmente humano. Ela aponta o dedo lá para a parte de trás do avião, fazendo os outros passageiros se virarem para ver a pessoa que ela estava falando. Ela ainda disse, você pode sentar nesse avião. Mas afinal, o que é um metamorfo? Metamorfos são uma raça de criaturas sobrenaturais que podem assumir a forma de qualquer outra pessoa ou qualquer outra criatura. Eles são humanos, criaturas que nascem humanos, mas mais tarde aprendem como mudar sua forma para se parecer com alguém que eles querem. É basicamente como fossem uma forma evoluída de nós, com capacidades adaptativas sobre-humanas. Devido a começarem como seres humanos, seres humanos metamorfos podem ter impulsos e vícios, como a ganância, luxúria, etc. Ou eles também são indiscutivelmente as criaturas sobrenaturais mais humanos que existem, possuindo emoções boas e ruins, assim como nós. Eles também podem tomar a forma de personagens fiction-y ou características desumanas, como dentes de vampiro e garras de lupis-homem. Eles também podem alterar os seus olhos para que eles se assemelham à sua queima da retina. Como o seu próprio nome diz, metamorfo está em constante metamorfose, eles podem assumir a forma de qualquer pessoa que desejam, estando vivo ou morta. E com isso, eles literalmente adquirem todas as características dessa pessoa, tais como lembranças, manias, impressões digitais e até mesmo o DNA. São donos de uma força sobre-humana. Mesmo que eles pareçam humanos, possuem força física incrível. Eles podem facilmente dominar os seres humanos. Quando mudam sua forma, sua pele, dentes e ossos literalmente saem como fossem uma roupa que está tirando para colocar outra. Nisso ficam para trás os restos de sua pele, geralmente em bueiros ou cantos poucos acessíveis, aonde se escondem para isso. Regeneração. Como eles podem mudar de forma facilmente, pode curar feridas não fatais e até mesmo substituir partes do corpo, de maneira que os faça quase imortais, a menos que não tenha sido atingido de forma fatal por bala de prata. Mais uma de suas habilidades sobre-humanas é a velocidade. Eles conseguem se movimentar e correr mais rápido do que um humano comum, tão rápido que não daria tempo de direcionar uma arma em sua direção. Então, metamorfos podem ser qualquer pessoa que passa por você na rua. Qualquer criatura da noite ou qualquer animal podem estar em qualquer lugar. Nesse exato momento, podem ser até mesmo seu colega na escola ou chefe no seu trabalho. Nunca vai dar para saber a menos que eles vacilem. Gosta de vídeos assim? Comenta aqui e já me segue para mais.